Olá! O Instituto de Negócios Amway traz grandes empreendedores para compartilhar com você um pouco de sua história e visão pessoal. É isso aí! Esperamos que a experiência destes grandes nomes sirva de inspiração para o seu sucesso. O dia de hoje, quero transmitir para vocês alguns pontos que para mim foram muito importantes para chegar ao diamante. Eu acredito que é muito importante falar dos sonhos, da razão pela qual estamos aqui hoje, de ter uma razão bem forte e que seja nosso. Muitas vezes as pessoas não encontram seus sonhos. E no dia de hoje eu quero que escrevam por que estão aqui? Por que entraram no negócio? O que vocês querem? Como lhes gostaria de viver? Que se imaginassem por um momento como seria sua vida de diamantes? Como seria a vida de seus filhos de diamantes? Sua vida muda completamente e eu fico surpresa todos os dias da grandeza deste negócio. mudou completamente a minha vida e da minha família em tão só quatro anos. Em somente quatro anos. Mas definir por que estás aqui é o ponto número um do padrão e às vezes a gente tem um ano no negócio e às vezes a pessoa tem um ano no negócio trabalha muito duro mas não sabe por que está trabalhando. Então é muito importante que o definas. É importante que busques dentro do seu coração é importante que você procure dentro do seu coração a razão pela qual tu estás aqui. A razão pela qual você está aqui. Se estão em parejas se estão em casal é importante que os dois se comuniquem é importante que os dois se comuniquem e que tenham sonhos em comum também. E que tenham sonhos em comum também. Se têm filhos têm que comunicarse com eles têm que comunicar com os filhos e platicar por que eles querem e praticar por que seus filhos querem ser diamantes também. Tudo o que é importante tudo o que é importante tem que figurar por escrito. Você tem que colocar escrito. Leí num livro outro dia eu li num livro outro dia fizeram uma prova fizeram um teste a cem estudantes da universidade há cem estudantes da universidade faz 20 anos de esses 100 estudantes desses 100 estudantes só duas pessoas tinham escrito o que eles queriam em um futuro tinham escrito o que eles esperavam para o futuro tinham escrito o por que estudavam nessa carreira tinham escrito o porquê eles estudavam aquela carreira depois de 20 anos depois de 20 anos essas duas pessoas são as mais felizes desses 100 são as mais felizes de todas as 100 os outros muitos encontraram seu sonho mas outros no caminho o perderam porque nunca sabiam o que buscavam então é importante escrever seu sonho hoje é importante escrever sua meta hoje e se você está aqui pela primeira vez ou se você tem muito pouco tempo no negócio devemos ter sonhos a curto prazo a mediano prazo e a longo prazo por exemplo a pessoa que não tem carro agora é muito difícil que seu primeiro sonho seja um Mercedes ou um BMW tem que ir passo a passo tem que ir passo a passo você tem que primeiro ter um carro que te sirva para fazer seu negócio hoje quando você esteja aqui quando você esteja aqui quando você esteja aqui é melhor você visualizar seu longo a médio prazo e quando você esteja aqui você pode visualizar seu sonho a longo prazo porque muitas vezes as pessoas sonham muito, muito longe mas falta muito tempo para que o alcance e se frustram e fica frustrada então você tem que ter sonhos nas diferentes etapas e escrevê-los também seu sonho está no nível da sua fé agora se você não acredita não pode criar um ponto importante para ter sucesso no negócio é que você tenha uma fé cega nele que você esqueça o passado o passado de ontem e que você comece a trabalhar hoje ter fé em você mesmo também saber que você pode fazer a lo mejor estás lá atrás senão você vai ficar lá atrás mesmo que você esteja lá atrás e você não tem certeza se você pode fazer o sistema vai te ajudar a que o alcance o sistema vai te ajudar a que você chegue lá mas para chegar a diamante você tem que acreditar outra coisa que a mim me gusta outra coisa que eu gosto é definir um sonho é definir um sonho ter uma meta um plano de acção e um plano de ação e o trabalho muitas vezes as pessoas um sonho seria ser delgado muitas vezes um sonho poderia ser uma pessoa magra ou um sonho pode ser ter um carro ou um sonho pode ser ter um carro a meta pode ser um ano o plano de ação no negócio é dar planes é mostrar o plano é escuchar cassettes é escutar fitas ler livros ler livros ir a seminários convenções e até o último vai ser o esforço e a última base do esforço muitas pessoas estão enfocadas no esforço e o primeiro que temos que fazer é o sonho e a primeira coisa que temos que fazer é nos focarmos no sonho ter uma meta muito clara e precisa adequar o seu plano de ação a sua meta e olhar para o seu plano de ação e para a sua meta e ao final exponer o esforço e no final colocar o esforço mas a educação mesmo nos ensinou a enfocar no esforço nos ensinou a enfocar no esforço as pessoas sempre falam aí fora eu trabalho muito duro trabalho muito forte mas isso não é vida a vida tem que ser vivida bem tem que trabalhar duro mas tendo um sonho e uma razão e não nos enfocar no esforço e não nos enfocar no esforço mas sim no sonho e no resultado quando você é criança você vai à escola as pessoas sempre te perguntam quanto sacaste no seu exame quanto você tirou na prova qual foi a sua qualificação qual foi a sua nota poucas vezes te perguntam o que aprendiste poucas vezes te perguntam o que você aprendeu e desde esse momento e a partir desse momento te estão enfocando no esforço e estão te enfocando para o esforço desde que eres pequeno desde que você é criança então esqueçam disso de enfocar no esforço tem que enfocar no sonho eu sempre falo para as pessoas que temos que ter uma razão que nos haga movernos assim em frente que faça com que nos impulsione para frente se você está a 3% você tem que chegar a 6% no mês que vem se você está a 6% você tem que chegar a 9% e essas metas têm que ser consecutivas e você tem que trabalhar muito duro para crescer mas às vezes as pessoas ficam contentas de estar somente a 12% ou contentas de estar em direto ou contentas de estar em distribuidor direto então você tem que se mexer para conseguir chegar no fim seguinte sair da sua zona de conforto que é o melhor que você pode ter hoje aqui e pensar que se você é perla ou direto você vai ganhar dinheiro se você é esmeralda você vai ganhar muito dinheiro se você é diamante você vai ganhar muito, 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 muito dinheiro você vai ganhar muito, 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 muito dinheiro então tem que se mexer a gente tem que se mexer tem que trabalhar muito duro enfocar-nos nos resultados enfocar no resultado e que todo este estádio e que todo este estádio este cheio de diamantes em dois anos fique cheio de diamantes em dois anos a palavra crise em chino a palavra crise significa duas coisas significa duas coisas perigo e oportunidade o que quer ver você o que você quer ver existe uma história também que eu gosto muito de um senhor de um senhor há 50 anos 40, 50 anos vivia nos Estados Unidos era um delinquente era um delinquente bebia bebia roubava roubava matava matava era um mau exemplo para o mundo era um mau exemplo para o mundo e o colocaram na cadeia este senhor tinha dois filhos e quando seus filhos e quando seus filhos cresceram os entrevistaram foram falar com ele por separado por separado um deles era um delinquente também roubava 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 matava igual que o pai igual que o pai havia estado já na cadeia antes e o outro e o outro filho era um profissionista era um profissional liberal este tinha seus filhos tinha seus filhos trabalhava tinha uma vida muito decente tinha uma vida muito decente aos dois lhes perguntaram aos dois perguntaram como é que tu como é que você chegou a estar onde você está e os dois respondieron e os dois responderam teniendo esse padre tendo esse pai que podíamos fazer que podíamos fazer é incrível que duas pessoas sientam as circunstâncias tão diferentes e no negócio é a mesma coisa vamos ter obstáculos vamos ter obstáculos mas se você focaliza o seu sonho e se você se enfoca em chegar ao diamante você vai chegar muita gente se raja muita gente desiste porque não tinha um sonho claro porque não tinha um sonho definido mas essas pessoas que desistem não se raja do negócio se raja de sua vida desiste da sua própria vida essas pessoas se vão ficar por aí sempre você tem que enfocar-te nas pessoas que o querem fazer como você quer trabalhar muito duro com essas pessoas tem que aprender a tomar decisões tudo está em sua mente tudo está na sua cabeça se você acredita que o negócio é fácil vai ser fácil se você acredita que o negócio é difícil vai ser difícil o que você quer ver fácil ou difícil quando eu entrei este negócio se me hizo o mais fácil do mundo não dude nunca em entrar não dude nunca ao entrar e eu ia e se lo platicava as demais pessoas e a gente dudava e as pessoas duvidavam e eu lhe dizia mas isso é facilíssimo e a gente dizia o que acontece é que você não tem experiência em negócios e eu lhe dizia não necessitas ter experiência e eu dizia você não precisa ter experiência isso aqui é algo super lógico e a gente dizia não o que acontece é que você é muito jovem as pessoas me diziam o que acontece é que você é mulher você não sabe fazer negócios como os homens e hoje em dia essa gente essa gente segue pensando continua pensando porque este negócio é tão difícil porque este negócio é tão difícil essas pessoas nunca foram diamantes nas suas mãos está a maneira que você quer ver hoje Seneca disse um autor o pior dos maus é sair do mundo dos vivos antes de morrer não permitam nunca que isso aconteça com vocês uma definição de problema uma definição de um problema é o obstáculo que te vas encontrar é o obstáculo que você vai encontrar quando o seu enfoque não seja o certo ou seja que nós não vamos ter problemas aqui uma definição de êxito que me gusta muito uma definição de êxito de sucesso que eu gosto muito fazer as coisas que os fracassados não estão dispostos a fazer e nesta sala no dia de hoje todos os que estão aqui sentados todos os que estão aqui sentados os que estão lá em cima são pessoas de sucesso senão não estariam aqui para ter êxito você necessita identificar o que você quer amar o que você quer e acreditar no que você quer todos os resultados são produtos dos seus hábitos mas a boa notícia é que os hábitos se podem adquirir é que os hábitos se podem conquistar uma ação repetida 20 vezes ou mais se convierte em um hábito se transforma num hábito um hábito positivo um hábito positivo é muito difícil de adquirir e muito fácil de deixar por exemplo ler a gente lhe cuesta o trabalho adquirir esse hábito as pessoas tem dificuldade de adquirir o hábito de ler e deixam muito fácil também esse hábito um hábito negativo é muito fácil de adquirir e muito difícil de deixar como fumar eu deixei de fumar há dois anos depois de treze anos fumando foi muito difícil mas valeu a pena tem que ser disciplinado e se transformar em uma pessoa de sucesso você pode mudar os hábitos que você necessita para chegar a diamante isso são os hábitos que ajudes que ajudes a toda a gente que mais puedas que você ajude mais as pessoas que você puder que este negócio te vai devolver coisas enormes que este negócio vai te dar de volta coisas enormes por exemplo quem são os que vêm de Manaus levantem a mão fizeram um esforço bem grande por estar aqui hoje mas valeu a pena porque este esforço vai ser duplicado vai ser duplicado em crescimento e pronto e logo com seu trabalho vão ter convenções em Manaus vão ter convenções em Manaus se vocês quiserem outro ponto importante para chegar a diamantes é ter a confiança em que nós podemos desenvolver faz pouco eu li um livro que falava sobre a programação das pessoas muitas pessoas falam que as fitas que as cintas te lavem o cérebro fazem lavagem cerebral alguém disse isso para você alguma vez? aqui no Brasil dizem também? em México dizem por todas as partes em Argentina dizem nos Estados Unidos dizem e é incrível porque toda a vida nos programam desde que somos pequenos nos programam desde que somos crianças somos programados em esse livro eu leia nesse livro que eu estava lendo que todos quando nascemos que todos quando nascemos temos as mesmas atitudes somos gente de éxito por que na por o simples hecho de haver nascido somos pessoas de sucesso pelo simples fato de haver nascido mas nem todas as pessoas vão alcançá-lo quando passa o tempo o que acontece por que tem pessoas que lhe dá pena falar por que tem pessoas que lhe dá pena falar por que tem pessoas que não são felizes e é chistoso é curioso e o êxito é curioso quando as pessoas nascem estamos em branco estamos estamos em branco e muitas vezes os papás e muitas vezes nossos pais os irmãos seu meio ambiente começa a programar desde pequeno se fez uma prova e as crianças desde que nascem até os oito anos de idade receberam mais de cem mil vezes a palavra não e a única coisa que acontece é que as crianças começam a adequar o seu comportamento para agradar a seus pais para agradar a seus maestros para agradar aos seus professores e para agradar a sociedade e para agradar a sociedade não para agradar a ele próprio muitas vezes na escola as formas de educação não são as mais corretas as maneiras de educação não são as mais corretas ou os maestros não são os melhores os professores não são os melhores então você ouve coisas como por exemplo você não sabe fazer você é bobo você é burro você não serve para nada e começam a programar com essas coisas e começam a programar com essas informações na sua casa muitas vezes seus próprios pais te disseram ou te pegaram ou te bateram eu tenho um irmão pequeno é quatro anos menor que eu é quatro anos mais novo que eu quando éramos pequenos quando eram como crianças o que eu mais gostava era assustá-lo era dar susto nele falavam para mim que não era bom mas eu me divertia muito fazendo isso e saímos para a rua me lo encargavam a mim e colocavam ele sobre minha responsabilidade e eu o perdia a propósito e ele chorava e já saía eu e eu saía atrás dele isso não le hizo nada bem e isso não foi nada bom para ele e no entanto eu fazia sem pensar nos resultados sem pensar nos resultados muitas pessoas crescem com diferentes obstáculos na sua cabeça nós temos que nos programar com coisas positivas todos os que estamos aqui podemos fazer este negócio todos podemos mudar nossas vidas todos podemos desfrutar de la vida completamente todos podemos desfrutar integralmente da vida todos creemos em ti todos acreditamos em você mas precisa que você primeiro acredite em você mesmo e quando entramos no negócio todos entramos em diferentes lugares todos entramos em diferentes lugares há pessoas que entram com baixa autoestima há pessoas que entram com problemas de atitude tem pessoas que entram com problemas de atitude tem pessoas que entram com uma autoestima alta com uma boa atitude com dinheiro com dinheiro com educação com educação mas existem outras pessoas que não todos somos diferentes todos somos diferentes o importante neste negócio o importante neste negócio é que mesmo que estejamos aqui se trabalhamos em nós mesmos se trabalhamos em nossos hábitos se mudamos em nossos hábitos se nos apegamos 100% ao sistema se nos apegamos 100% ao sistema vamos sair caminhando hacia allá vamos sair caminhando para lá aqui está diamante aqui está diamante aqui está a meta de todos aqui está a meta tem pessoas que entram e estão aqui então é por isso que ninguém pode recorrer sua carreira de diamante todos temos uma carreira diferente assim como todos tivemos uma vida passada diferente uns melhores que outros mas o que importa é que o dia de hoje você perceba que você pode ser o melhor que você pode chegar a diamante e ajudar milhares de pessoas no mundo a devolver-lhe sua confiança a devolver a sua própria confiança isso é um regalo isso é um presente que amo e não te paga esse regalo te lo estás dando tu esse presente está dando você por ser melhor cada dia e há coisas que não as podes contar com dinheiro e tem coisas que você não pode comprar com dinheiro e quando te involucras com as famílias quando te conviertes em amigo de as famílias quando você se torna amigo das pessoas das famílias quando conheces seus filhos quando conheces seus sonhos quando luchas de la mano com eles você vai encontrar regalos enormes existem alguns pontos que apuntei para subir a nossa autoestima para ir brincando de aqui para cá para ir passando daqui para lá ponto número 1 tem que visualizar o que queremos claramente em todos nossos sentidos em todos os sentidos ponto número 2 ponto número 2 aprender de nossos erros aprender dos nossos erros a capacidade de nos reerguermos ponto número 3 sonreir estar contentos estar feliz contente a sonrisa é gratis o sorriso é gratis não custa nada e não fazemos isso todo o tempo então tem que praticar e sonreir todos os dias número 4 capacidade capacidade de nos dar de nos doar aprender a querer aprender a querer a gostar e ajudar a todas as pessoas número 5 número 5 associação associação com pessoas positivas com pessoas positivas há um dito em México existe um ditado no México que diz dime com quem andas que diz diga-me com quem andas e eu te direi quem andas e neste negócio é igual se tu te juntas com negativos vas a ser negativo você vai ser negativo se tu te juntas com gente positiva do negócio se você se junta com pessoas positivas do negócio vão ser todas pessoas positivas e felizes quando as pessoas têm filhos adolescentes se preocupam de as amistades dos filhos e eu te digo uma coisa e eu te falo uma coisa os filhos se preocupam de as amistades dos pais também então temos que nos associar com as pessoas corretas ponto número 6 concentrarnos em nossas qualidades já basta de dizer tudo o malo que fazemos já basta de falar chega de falar de todas as coisas ruins que fazemos tem que aplaudir todas as coisas boas que no dia de hoje nós estamos fazendo faça uma lista de todas as coisas boas que tu haces faça uma lista de todas as pessoas que tu ajudas no negócio e você vai perceber que todos temos um coração bem grande que todos temos um coração enorme eu nunca falo muito sobre as técnicas porque considero que o mais importante é o que sentimos no negócio e o que temos feito cada um eu quando entrei não tinha experiência de negócios a única coisa que eu sabia é que eu não gostava da minha vida naquele momento eu esperava resultados diferentes e quando a mim me invitaram para o negócio me senti totalmente afortunada afortunada porque eu pude ver existem muitas pessoas que não conseguiram ver o negócio provavelmente porque se enojaram com seu esposo ou porque estava chovendo e não chegaram ao plano e não conseguiram chegar para ver o plano é incrível mas se você viu o negócio e você está aqui no dia de hoje e se você quer ser diamante e se você está disposto a pagar o preço é uma pessoa afortunada Deus estava contigo nesse dia porque isso é muito mais que um negócio é uma forma diferente de viver é uma forma diferente de ter amigos é uma forma diferente de viajar é uma forma diferente de sentir o mundo faz dois meses atrás estive em Guadalajara na casa de uns esmeraldas meus e a filha de 12 anos me fez escrever uma carta eu li essa carta no México e vou te contar o que contava obrigado Lilian por ter mudado nossas vidas obrigado por ter me dado esses pais e por sermos a família que hoje somos eu sei que somos esmeraldas mas o pin não importa importa que somos mais felizes importa que platicamos muitas coisas importa que praticamos muitas coisas e hoje não entendo como as pessoas grandes não entram para o negócio porque para mim foi o mais grande e agora que vamos a uma loja ao supermercado llenamos os carros de comida e podemos comer tudo o que queremos temos uma casa maior temos um carro novo e maior e isso é graças a que tu pensaste em nós para ofrecermos este negócio nunca vou ter nunca vou poder agradecer tudo o que has feito por nós nunca vou poder te agradecer tudo o que você fez pela gente essa carta não vale um cheque de Amway vale muito mais essa carta enche meu coração ilumina meus olhos e me dá mais força para transmitir este negócio a muita gente e me dá muito mais força para transmitir este negócio a muitas pessoas estive escutando as pérolas os felicito de verdade dou parabéns de verdade falaram maravilhosamente o Brasil é um lugar especial o Brasil é um lugar especial Belém é um lugar muito bonito Belém é um lugar muito bonito de verdade com pessoas de coração grande e existe muita técnica no negócio muitas coisas que você pode aprender muitas coisas que você pode aprender em cassettes nas fitas em livros nos livros em seminários em seminários em convenções em convenções mas existe uma coisa muito especial no negócio e é o coração que é o coração de cada um de nós e o seu coração em particular está cheio de amor para muita gente está cheio de amor para muitas pessoas vocês já são diamantes a única coisa que você tem que fazer é que tem que mostrar mais o plano nada mais de verdade para mim este negócio foi fácil comparado com o que eu fazia antes você tem que ter entusiasmo você tem que ter compromisso com o que você quer compromisso com o teu sistema compromisso com os teus produtos compromisso com o teu grupo mostrar o plano todos os dias duas ou três vezes diárias se pode se pode quem é o golcante de aqui? levanta a mão quem é o golcante de aqui? levanta a mão por favor ok ok um forte aplauso para todas as pessoas que dan o plano todos os dias um forte aplauso para as pessoas que mostram o plano todos os dias este negócio não é para flojos este negócio não é para flojos ou provavelmente de verdade tem que apurar-se tem que crescer tem que crescer tem que se mexer todos querem ser diamantes todos querem ser diamantes ok todos estão dispostos a pagar o preço? todos estão dispostos a pagar o preço? então tem que trabalhar então tem que trabalhar porque muita gente querem os resultados porque muitas pessoas querem os resultados mas não querem pagar o preço então é um conjunto tem que fazer tudo para chegar mas quando eu me lembro da minha vida passada eu percebo que antes eu trabalhava muito mais mais horas mais compromisso mais pressão e ganhava muito menos e agora e agora trabalho quando eu quero a hora que eu quero com as pessoas que eu quero e a única coisa que eu tive que fazer é chegar ao diamante e eu te digo uma coisa vale a pena que você faça tudo o que você tenha que fazer recorrer todas as distâncias que você tenha que recorrer dar todos os planos que você tenha que dar mostrar todos os planos que você tenha que mostrar porque quando você seja diamante você vai saber que valeu a pena se eu tivesse sabido antes o que era ser diamante talvez eu tivesse trabalhado muito mais pesado eu conto para vocês de verdade então o futuro está nas suas mãos no dia de hoje o futuro da sua família está nas suas mãos hoje você tem uma oportunidade de mudar a sua vida não permita que ninguém lá fora roube seus sonhos não permita que as circunstâncias externas roube seu sorriso porque este negócio porque este negócio te vai dar muitas coisas vai te dar muitas coisas que ahorita não podes imaginarte que agora você não pode imaginar vas a ter amigos por diferentes partes do mundo você vai ter amigos por todas as partes do mundo vas a poder passar as melhores vacaciones você vai poder passar as melhores férias vas a poder passar as melhores fiestas de Navidad vas a viver de uma forma que ahorita nem sequer te podes imaginar você vai viver de uma forma que nesse instante você não pode nem imaginar mas é importante que você sinta no seu coração é importante que hoje tu creas que o vas a ser é importante que você hoje acredite que você vai fazer é importante que você se veja aqui parada falando-lhe a todo o estádio completo a todo o estádio cheio de gente dando tu charla de novo diamante fazendo o reconhecimento do seu novo diamante visualizando sienta-lo no seu coração você pode fazer de verdade todos os que estão aqui o podem fazer eu tenho no México e na Argentina um grupo de pessoas que não ouvem eu sei que existem aqui no dia de hoje pessoas também que não escutam ela mandou uma mensagem e são um exemplo para todos nós de trabalho e de força e no México são diretos são diretos são gente que que viviam uma vida muito difícil que viviam são pessoas que viviam uma vida muito difícil sua família sua família não conhece a linguagem não conhece a linguagem e seus uplines e seus uplines sim e seus uplines conhecem a sua linguagem esse negócio lhes deu uma oportunidade enorme esse negócio lhes deu uma oportunidade enorme e o estão aprovechando incrívelmente e para todos os outros eu lhes quero dizer uma coisa a única coisa que importa para que você chegue a diamante é que você tenha uma razão um coração e que trabalhe convencido dos seus sonhos porque todos os que estamos aqui no dia de hoje podemos ser diamantes se você quer então tem que dar um aplauso bem bem forte a eles não sei onde estão sei porque conheci a líder tem que dar um aplauso bem grande para eles eu não sei onde eles estão já saludei já saludei necessitamos de verdade necessitamos de líderes como eles e como todos vocês para que vayan por todas as partes do mundo para que vão por todas as partes do mundo com seu exemplo para ajudar a milhares e milhares de pessoas senhores tem que trabalhar tem que sonreir tem que se enfocar no resultado isso aqui é como uma carreira de maratona todo mundo sai e poucos chegam lá mas poucos chegam porque não estavam capacitados para fazê-lo e neste negócio todos saímos e todos podemos chegar sem importar o quanto nós vamos demorar o importante é chegar a sua meta o importante no dia de hoje é que você acredite que você pode fazer que você saiba que sua vida vai mudar completamente que você merece uma vida melhor que sua família merece uma vida melhor que você sinta que o faça e o dia de hoje quero que separem todas as pessoas quero que fiquem todas as pessoas de pé todas as pessoas que querem ser diamantes que fiquem de pé ok agarra a mão da pessoa que está contigo e repita eu sou um diamante eu vou fazer eu vou trabalhar vou mostrar o plano e em dois anos e em dois anos vou estar aqui vou estar aqui como um novo diamante como um novo diamante os quero muito amo vocês esperamos que as experiências compartilhadas aqui contribuam para o seu sucesso tanto pessoal como profissional até a próxima e aí o o o o o